Bora gente, olha só, cheguei atrasado, cheguei atrasado, mas cheguei Tô aqui na casa de pai, ele tá aí, né pai? É Nalva, minha irmãzinha, ó, tá aqui, ó, ela tá aqui temperando Temperando a pamonha, gente, a pamonha, outra minha irmã ali, ó, bonitona toda, olha E nova e boizinha, José, ele aqui mora lá em João Pessoa, veio também Vitória e minha sobrinha, a diferenciada tá ali, se escondendo, a diferenciada E nova tá ali, aqui, ó, temperando aqui a pamonha, botou um leitinho, ó, leitinho, açuquinha Manteiga, Dodol tá ali já derretendo pra botar dentro da pamonha também E aqui estão as palhas, as palhas de milho que vai A palha já foi, hein pai? É, a palha de milho tá aqui E aqui é o fogo de lenha Isso aqui é o que? O tacho O tacho, ela tá com água dentro já pra, olha, ele tá tremendo já E o fogo de lenha, gente, aqui é fogo de lenha, aqui é tradição, certo? E aqui é o jirimum, ó, olha, jirimum e batata doce Menino, isso é bom demais Dodol tá aqui na manteiga, certo? Dá um alô aí pros fãs Isso aqui, nada é isso, pai? Isso é agora, né? É a goma A goma, né? A goma do milho A canjica A milho de milho, a canjica, a canjica Isso, a canjica, ela disse bem, canjica E aqui nós somos assim, ó Somos humildes, mas felizes, né pai? É Pois é Aqui é o partido de milho, olha A tom de caixa, viu? Mimadouro Benedito falou que passou ali esses dias Benedito passou ali esses dias E disse que ia tirando um monte de milho Tirou ainda Tirou? Tirou Disse Onde é aquela 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 ruma de mimadura Que tem ali na passagem molhada Essa dá lida, hein? Passagem molhada É, é Mas é de pai Mas, rapaz, se eu soubesse Se fosse de pichoto Eu tinha pegado pelo menos Dez espigas pra mim comer, hein? Fia Pai conhece Benedito Benedito é ali Desse drone Sim, sim conheço Lá do cadeiro É, do cadeiro Pois é A senhora tem entrado, né rapaz? E ter tirado aí o, né? Olha, uma surquinha ali, ó Pra temperar A diferenciada tá ali, ó Na porta Mas ela não quer aparecer de jeito nenhum Não sei, pô, ela tem vergonha Parece de câmera E Estamos aqui fazendo essa pamonhada Josélia chegou ou quando, Josélia? Ontem, Antônio Ontem, que hora? Dez horas da noite Foi? Dez horas da noite E era, pai? Mas, sabia que ela vinha? Sabia que ela vinha? Sabia Sabia, né? Pode despejar a manteiga aí, ó Isso Foi, quantas colheres de manteiga? Seis Seis? Seis colheres de manteiga, gente Manteiga lá, ó Só se for As bilhetas Sejam, dono Sim Coisa de sopa Coisa de sopa, é É, que não dá, não Tem que botar mais Mais manteiga, pai? Mas sim Pra ficar com gostinho bom, né? Pra ficar mais fofinho É, porque se não for É, minha filha Aí já tá no ponto já, Nava? Tá na coelha? Na palha? Já? Ou não? Não Mas tá no ponto já, Nava? Tá chegando o ponto Ah, sim Tá chegando, né? É Eu vou ver se esse vídeo dá pra gente mostrar, né? Botando dentro da palha Porque o pessoal é curioso Gosta de ver, sabe, pessoal? É Lá de São Paulo, sabe, pai? Que não Que lá não tem É Roça demais Na cidade grande, né? É, só na roça Só aqui mesmo No interiorzão da Paraíba, né? É Pois é Quem vai querer vir aqui Esses dias Diz que ir lá por dezembro É a dona Espinel Forte A dona lá de Mossoró Rio Grande do Norte Diz que a gente vai passar por aqui Pra conhecer, tá? Entendeu? Tá bom, tá bom Conhecer Josemar também Isso aí é o que, Dodó? É Pra amarrar só É É de Caruá? É de Caruá Os atinhos Os atinhos de Caruá Pra amarrar Pra um é pelo meio É Ah, rapaz Aqui a gente é humilde Mas é feliz, né, pai? É Humilde, mas é feliz É diferenciado ali, ó Mas ela não quer aparecer, não Entendeu? Ei Dodó tá ali na beira do fogo Fogo de lenha Hum Nalvinha tá abrindo ali as As paia Tá abrindo pra ver Pra ver se é o melhor Magal Pra vestir a A pamonha A pamonha, né? Sim A pamonha boa demais Não é, Maria? A pamonha de Nalva? Não é Não é boa, não? Não, eu não abro porque não Mas uma vez, Nalva Eu vou Uma vez Agora vai receber o meu Uma vez, Samara Uma vez, Samara Mas Mãe Maria Foi uma pamonha lá Menino Não prechou não, pai Nem tem peixe, hein? O que foi, mãe? Aquela pamonha Não ficou boa Aqui dentro, mãe? Foi? Deixou a massa mole Sim, pai Muito mole Aí quando Amarrou pelo meio A bicha Mijou 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 Cagou É, quando Aqui Tipo fazia Aí ia botando Aí quando Muita seringa, né? Aí depois Já rapaz Aí dá rapidinho Já damadinho Ah Aí aquilo É comum mesmo É Aí a dela Ficou muito mole, pai Aí Aí mijou Cagou a bexiga Tá vendo, Mário? Aprende aí Na minha Maria Pois é, viu? Já tá em seis minutos Já se viu Tu acha? Agora A nata de leite E bota Só a nata Aí fica Bem fofo E é E a barriga Mas chega Fica Ah E a barriga ruim Pronto Ó, Gu Já tá fechado Mas Ele já é da família Pra tirar Aí dá pra nós todos Eu sei Pai tem um coração bom Não, mãe Uma noite e dez minutos Lá Na cidade Vem um carro pequeno Eu espero Quatro e cinco pessoas Cinco pessoas Ah, pai Que carcha Tem medo A vontade Poxa, vamos Não, pai Mas ainda tá aberto, não tá? Eu vejo o carro passando pra ir por dentro Ah, sim Mas tá secado Não, pai É porque Ele vê o lado Que tá aberto E não já tá bom Não já tá bom De fechar, não O terreno de país, não? Liberar Liberar Não, pai Mas fale com eles, pai É, sim Menos Só falta agora Só fazer o barro de terra Só falta depois Um sancho Acho que eles É porque é assim É uma forma de segurança Você sabe, pai Digo Porque passa a gente Pela dentro Terreno do cara, né? É É complicado, né? É Não, mas eu sou assim Eu sou assim Eu sou filho do senhor Mas pra me pegar aí Num espiga Eu tenho que pedir, entendeu? Mas tem gente que pega Meta a mão Não, isso aí não pode não É, eu sei que o senhor É assim, entendeu? Mas Agora não ficar Tirar Fala, tirar Prontinho Essa boa Agora pra dentro Só começar a tirar Caçando Mas hoje já tá Caçando E é? Eu tô aqui Não tem nada Mas o povo O povo O povo só nem quer falar Nesse meio, pai Como tá bonito É, isso aí é Que é fechadinho E aí Nada ainda De botar dentro do saco Aí Bora, Mara Desenrola Mara, aí Dá pausa É Foi Tem meio ainda já? E aí Já tá certo Já foi tirado esse Ah, rapaz Eu vou fazer esse vídeo todo Só pra dar trabalho A outra Verdade Sim Vamos falar aqui De duas pessoas Pra gente Mara Vai encher pra cá, Mara Pra gente falar Vamos falar de Adonis Pneufortes Borracharia E vulcanizador Lá em Mossoró No Rio Grande do Norte Sim Ele é um cabra forte lá Vem, um cabra bom Gosta de ajudar as pessoas Entendeu? Aí que você Tinha passando aí Em Mossoró No Rio Grande do Norte Lembre daí De passar aí Na borracharia E vulcanizador Adonis Pneufortes Pra ajeitar seu pneu É Ele também Faz a domicílio E também mandar aqui Um abraço pra Jobson Lá no Canadá Que é Sobrinho de Adonis Pneufortes Também lá no Canadá Vamos falar agora De Valdeir Campinas Seguro Meu amigo Valdeir Lá em Campina Grande Campinas Seguros É Valdeir Valdeir Moraes Em Campina Grande Campinas Seguro Aquele abraço Pra nosso amigo Valdeir Moraes Lá em Campina Grande Do Campinas Seguro Daqui a pouco Nós voltamos Com mais um vídeo Mostrando né pai Voltando dentro Da pai Aí quando já tiver pronta É Então vamos parar Por aqui né Valeu gente